Você tem que jogar com chumps, entendeu? Você tem que jogar com chumps que dê dano pra porra, senão você vai ficar triste, entendeu? Joga de brand, brand é legal. Esse que eu tava jogando é melhor. É isso, entendeu? Joga com essa coisa aí que ela falou. Eu coloquei, eu cliquei em encontrar partida. E agora? Agora tá. Agora vai. Guys, agora vai dar bom. Não, vai não, vai não. Vai não. Uh, o Renato me chamou muito rápido, eu não consegui passar meu reboco diário. Eu vou rebocar aqui na stream, tá ligado? Não deu pra passar meu reboco tradicional, entendi. É, é, o famoso. Daí a gente faz meu stream demo, não tem problema. Momento blogueirinha gamer. Oi, main masters, tudo? Tudo bom. Tudo, no vídeo de hoje vamos fazer uma make tão rápida antes de chegar a sua partida de league. Por que que eu tô jogando normal game? É que eu tô jogando com o Renato Trenho, com a Lê, The Darkness. E... E eles tão fazendo especial de 1º de Abril de nunca ter jogado LOLzinho, tão jogando aqui. Não. Tão passando por cima do preconceito, entendeu? Eu quero deixar claro que, assim, o Renato não joga LOL, tá? Isso é comprovado. Não joga. Quem tá jogando aqui é o primo dele, ok? É o Juninho. É o Yod. Exato. Juninho no gameplay. É isso. Juninho joga. É isso. Faz assim. Fudeu. Ah, tem que aceitar. Pô, eu não sei onde que eu vou não, velho. Fica a par de mim e me ensina a jogar. Tá bom, tá bom. Amor, que cheia. Amor, velho. Eu pago 10 reais e você trouxe uma coca pra mim aqui, amor. Ih, Piaça. Porque eu já tô devendo 100 reais já pelas contas. Se fodeu. Vem cá, vem cá. Vamos ajudar o menino aqui. Que tá doente. A gente dá uma forcinha pra ele fazer o bicho aqui. Vem cá. Quem? Você, Alepo! Vou aonde? Aqui, ó. Tô picando o mapa. Olha o mapa. Ô, demônia. O que é Caetá mesmo? Caetá é ficar batendo no cara? É uma vibe dessa, não tem? Meio que batendo e fugindo, assim. Fudeu, fudeu. Eu vou voltar pra baixo pra mim lá. Tá bom. Que porra de skill é essa, Goiás? O que o W da Miss Fortune faz? Alguém? Dedo no cu e capa pride. Ah, é porque eu sei o quê. Tipo assim, você vai batendo nos caras. Aí vai estacando. Aí na hora que estaca... Ah, os caras gankaram aqui. Ninguém avisou. Minha, filha da puta. Vale. A gente ganhou uma graninha aqui. Mano, do nada subiu uns coraçãozinhos. Significa que eu tô apaixonado? Lógico. Aham. Tá. Não, beleza. Era só pra garantir mesmo. Ai, morri. Mano, não deu tempo de divulgar a live. O Renato me trollou. Para, para. Não ponha a culpa em mim, não. Eu tenho nada a ver. Ah, sacaram. Cara, o cara conseguiu me solar aqui, velho. O cara me solou, velho. Eu consegui tirar bastante vida dele. Me tirou. Me tirou. Ô, mano. Esse bicho aqui do top, ele é muito zica, mano. É difícil de bater nele. Pode estar sem um pouco, mas eu não preciso ajudar. Corre, 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 corre. Ah, beleza. Pode ir nela que tá safe. Não, é porque você tem que olhar pro mapa. Esse cara, ele ia te ajudar, mas ele foi embora. Dá pra parar de morrer? Eu tinha que ir aqui, ó. Cês tão fidando. Cês tão fidando. Cês tão fidando a porra toda, caralho. Eita porra. É, meu filho. Agora dói, né, o seu desgraçado. Tem dois aí. Tem dois aí, eu saio correndo. Eu vou descer aí. Venha, seu desgraçadinho de merda. Cadê seu deus agora? Mano, o cara tá level 9, mano. Fudeu o pesado. Ah, mano, o cara dar esse jump do Millennium é sinistro. É mancada demais, né? Fudeu, 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 rapaziada. Vem pra cima aqui, seu bosta do caralho. Nossa, mano, esse Licin, o cara tá putaço, mano. O cara tá completamente chateado, velho. Eu matei ele? Não, não matei ninguém. Eu matei um, chupa. Nossa, eu sou muito bom nesse jogo. O cara do meu time foge, velho. Ah, tinha dois. É, eu tô fudido, guys. Tô fudido, rapaziada. Isso aqui não é pra mim, não, mano. Meu Deus. Ah, vai se fuder também, né, amorzinho? Acho super legal essa tua pegada de rebeldia e tal, mas não é assim também, né? Cagou, né? Você já cagou. Hoje não, pô. Não? Não. Como não? Fiz uma vitaminazinha de mamão, mas ainda nada. Você tem dificuldade pra cagar? Tenho. Renato também tem maior ajuda, ele, amor. Ah, velho, fudeu, mano. Fudeu, não tinha como, mano. Ô, mano, vocês têm que ir lá no top, mano. Os caras estão com sede do meu cu, velho. O pessoal não tá me dando trégua, velho. É porque eles sabem que eu vou acabar com o jogo, né? É porque eles vão derrubar as pessoas. 15 filhos da mãe aqui, cara. Os caras estão tentando acabar com a minha vida. Alguém me ajuda. Imagina nele. Vambora. Meu Deus, tá tendo muito drop de frame. Respeita a porra. Respeita. Ah, cara, vai morrer. Ah, mentira que não deu o último hit nele, mano. O que isso aqui faz? Mais gente, sempre, grossidade de ataques. Ataque-se lá. Caralho! Boa, burra. Mas apagamos a menina aqui. Eu tô fazendo os itens tudo errados. Acho que é porque eu não sei jogar, né? Primeira vez. Ai, ai, velho! Que isso? Descara! Que susto, meu irmão. Pega ele, pega esse cara, pega esse cara. Que cara? Aqui, pô. O cara atrás? Ah, no meio? Caralho, tem um dragão aqui, velho. Que porra é essa? Eu só vejo alguém aqui no meio aqui. O tem no maluco, o rasgueiro. Mas não tem como, não tem como bater no roxão, velho. Não tem como, é muito forte, velho. É mesmo, velho? Ele vai machucar o inimigo. Quem tá machucado aqui sou eu, filho. Morri. Esse cara é OP. Eu tenho que usar ele quando estiver no meio da galera. Não pra começar, Tim. Os caras começaram a afastar de mim e não... Caralho, eu tive que meter um olé do gorila ali, mano. Foi foda. Nossa, mano. Olha a minha vida. Olha a minha vida, velho. O que aconteceu com a minha vida, Brasília? Eu vou morrer, certeza, mano. I'm gonna die. Fudeu. Tô sozinho aqui na bote, velho. Fudeu, fudeu. Vou ter que correr muito. Cara, o desespero de Israel. Mano, eu morro pra creepy? Caralho, a creepy é forte, pessoal. Vou recorrer, não. É isso? Beleza. Peraí, 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 gri. Ai, guys. Cadê vocês? Tá, velho. Mano, eu Utei e não tirei vida de ninguém, velho. Porque você é burro. Tá jogando o que sabe, né? Não, porra, velho. Eu achei... Eu Utei e tava pegando uns três, assim, ó. Mas, mano, o cara é tipo bulletproof, nothing to lose, far away, far away, mano. A bulletproof, nothing to lose, far away... Para quem não sabe, ela faz homenagem aos Targaryens. Ela fala... I am Targaryen! Cala a boca! Caralho, mano. A Targa tá com radar, velho. Vinte e quatro... Meu Deus, fudeu, fudeu. Eu bati... Meu Deus, você bateu. Vem, 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 vamo. Vai, vamo, 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 vamo. Vamo, só desouço, só desouço. Caralho, ele... Ele tem tipo o vômito do exorcista, assim. Não, deixa quieto, deixa quieto. Os caras vão ajudar a gente. Mia, mia, mia. Pô, gente, fazia, velho. Esse bater aí foi cuzão. Não, meu Deus. Mano, o cara sola. Ele sola. Ele sola. Nós dois, minha parceirinha. Três. Ele cospe na nossa cara e chama a gente de lixo, cara. É verdade. Ganha quem fizer o quê nessa bodega? Destruir as torres? Mano, eu acho que é quem fizer três gols, mano. Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo aqui. Mano, eu tô tentando ficar vivo, mas aquele bicho... Eu acho que os outros eu bato, mas naquele ali... Boa, 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 boa. Meu Deus, velho. Eu tô bom. Eu vi de camarote isso aí. Você tá vendo? Você tá vendo? Caralho, fodeu. 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 Chega. Tomei, tomei. Tô tomando, tô tomando, tô tomando. Ó, o pau quebrado. Tá, eita, boa. Nossa. Corre, negado. Caralho, mano. O cara me dá dois hits, meu parceiro. Puta que pariu, mano. Que eu vou ter que fazer uma tarrasca nessa porra. Eu vou correr pra base, entendeu? Nossa, tem que snap pra mim, velho. Pegar uma vidinha. Cara, eu nem vi aonde é que eu tava, velho. Sei que rolou um Hulk do Pud. Ali, os caras me pegaram, me puxaram, me bateram, me estruparam. Eu tô tentando descobrir como é que foi a visual em primeira pessoa e pra atirar nos inimigos com uma arma. Não, os caras estão... Não é possível. Os caras têm um contato direto com o divino. Tô falando sério. Eu sou o único cara desse jogo que tá na segunda partida e joga como o cara que tá na segunda partida. Todos os outros são deusos desse jogo. Ok, bom ponto. Não, calma, calma. Calma, a gente precisa... Vamos pegar esse momento agora pra gente respirar, sabe? Pra gente refletir sobre quais são as atitudes que estão levando o nosso time a Deus. Eu acho... Mas eu gostei dessa boneca, gostei dela. É, então, eu acho... Vou jogar ela de novo. É uma questão de tempo, velho. A gente precisa só, sabe... Vai dar gol logo aí. Total. Tá. I'm the bad guy. Don't... Tchau, 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 tchau.